Então pessoal, gostaram aí do painel LCD negativo, então vou dizer aqui como que eu cheguei nessa situação. Eu estava aproveitando que a moto estava parada, fui fazer uma pintura nos suportes de painel, todos os metais estava começando a aparecer ferrugem e sem querer eu quebrei o acrílico da tampa do painel. Aí liguei para a concessionária, R$ 5 mil, mais de R$ 5 mil um painel que só vende ele completo. Aí fui pesquisar na web para tentar, de repente, colocar um painel TFT, adaptar e tal, e aí eu encontrei o pessoal explicando a parte de transformar em LCD negativo. E logo depois eu consegui um painel novo por valor de R$ 1.500 no Mercado Livre, lacrado na embalagem, eu falei assim, ah, então vou arriscar. Aí peguei meu painel e fiz LCD negativo, porque se desse errado eu estava com um painel novo para substituir. Agora é o seguinte, esse processo tem que tomar muito cuidado, é responsabilidade de cada um, porque você tem que ter cuidado para não dar uma descarga de eletricidade estática, que pode queimar o display, para retirar a película, a película maior. Teve uma dificuldade, você passa o estilete, tem que ser com muito cuidado, mas é melhor vocês acompanharem aí o processo. Desde já, obrigado por assistir, e dá o seu like, que ajuda o canal a crescer. E se inscrevam, quem ainda não se inscreveu. Abraço, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Esses quatro parafusos cromados são só enfeites. A tampa do painel é fixada por esses oito parafusos. E esses parafusos dois aqui são para soltar a parte eletrônica da capa de baixo. Desse painel novo aqui, eu só vou querer a tampa. Agora vamos soltar esses dois parafusos para separar a placa eletrônica do painel. Agora para remover essa carenagem frontal, vamos precisar remover três parafusos do lado da placa. Agora vamos soltar as duas travas que prendem a carenagem metálica que fixa o display menor. Música 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 Eu vou utilizar uma flanela preta porque ela usa melhor o resíduo de cola no display. E utilizo álcool isopropílico, que ele não contém água e pode ser encontrado em lojas de manutenção de equipamentos eletrônicos. Música Agora vou verificar o ângulo que a película polarizada deve ficar. Notem que o display menor, notem que o display menor, o ângulo vai ter que ser diferente para a cor ficar mais aproximada. Então faço a marcação para fazer o corte. Música 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 Então pessoal, gostaram da brincadeira? Então inscrevam-se! Música